Olá, 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 olá. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindas. É, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Deve em Dobro. Hoje uma aula, né? A gente vai começar a fazer aulas agora, né? Pra ajudar vocês ainda mais, né? Nessa jornada aí da primeira vaga. Essa semana, né, a gente ficou bem feliz porque quatro alunos conseguiram a sua primeira vaga. Então a gente ficou muito feliz. E tudo que a gente faz aqui é pra isso, né? Pra que vocês consigam a primeira vaga de vocês também, o mais rápido possível e com qualidade, que é bem importante, né? Caso ainda não saibam, eu sou o Roberto Dias. Eu sou o Ricardo Dias. E nessas aulas aqui, então, a gente vai ajudar programadoras e programadores, iniciantes a estudarem de forma mais efetiva e conseguirem também a primeira vaga de programação mais rápido e com qualidade, né? Como eu falei. São aulas aí que a gente gostaria muito de ter recebido, né? Antes de conseguir nosso primeiro emprego. Com certeza teria nos ajudado muito, teria facilitado muito a nossa vida e nos feito ganhar bastante tempo, né? E conseguir entrar na área mais rápido. Acho que não só entrar na área mais rápido, mas evoluir na área mais rápido também, que é importante, né? A pessoa quer subir de carreira, né? Ela entra como júnior, mas ela quer também ser pleno e ser sênior mais rápido pra ganhar mais, né? No final das contas é isso. Então, ser mais reconhecido, né? Tanto financeiramente quanto profissionalmente também, né? Exatamente. Então é isso. A gente quer com isso ajudar vocês, tá? Esse é o ponto todo e a gente espera muito que vocês gostem desse novo formato de aula mesmo, tá? A gente também tá bem animado de fazer assim, porque a gente gosta bastante de dar aula, então eu acho que vai ser bem mais legal da gente fazer dessa forma e também vai ter muito conhecimento aqui que a gente vai passar pra vocês durante essas aulas aí que vão rolar toda quinta-feira às oito horas. Então já fiquem ligados e ligadas aí, porque toda quinta-feira às oito vai ter aula, então participa, manda tua mensagem, manda tua dúvida, manda tua crítica construtiva, que a gente vai com certeza ouvir vocês e ir melhorando cada vez mais, beleza? Então o tema hoje é... Não, outra coisa importante antes disso, caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam, a gente posta conteúdo semanalmente sobre programação, tem o podcast, tem as lives, as aulas agora, então, e tem vários outros conteúdos também que são todos conteúdos pra ajudar vocês aí nessa jornada. Então não deixem de se inscrever e também ativem o sininho ali, né, pra receber as notificações, senão vocês não vão ver quando vídeos novos aparecerem. E também já deixem um like aí na live, que nos ajuda bastante, né, ao YouTube ver que, né, esse conteúdo é relevante, beleza? Então é isso. E façam perguntas aí também no chat, né, podem fazer perguntas de qualquer coisa, não precisa ser do tema da live, a gente vai responder também, tá? E é isso. Isso aí. Então o tema da live hoje, da aula também, né, vai ser guia do portfólio de programador capazes de conseguir a primeira vaga, né? Então a gente vai falar bastante sobre portfólio aqui, que é um tema que o pessoal nos pergunta bastante, né, porque existe bastante dúvida aí, né, de por que eu deveria criar um portfólio. A gente vai explicar pra vocês por que vocês deveriam criar um portfólio e a gente vai também falar das dicas, né, de um portfólio que vai te destacar, realmente. Não fazer alguma coisa só por fazer, só porque tu precisa fazer ali um portfólio. A gente vai também debater um pouco se é realmente obrigatório fazer ou não, tá? Mas... É, será que vale a pena fazer um portfólio feio? É. É uma coisa que dá pra conversar também. É. Então é isso. Essas dicas aqui com certeza vão aumentar muito a chance de vocês de... chamarem a atenção aí dos recrutadores quando vocês forem começar, né, a participar de um processo seletivo, tá? E no fim a gente vai mostrar também exemplos de portfólios, de portfólios que tu pode se basear pra fazer o teu, tá? E daí são portfólios que têm uma estrutura legal. A gente vai mostrar também um pouco o portfólio que a gente fez dentro do DevQuest, que é um portfólio bem legal. Podemos mostrar até o nosso portfólio, pra quem não viu ainda. Podemos mostrar o nosso também. Nós estamos meio desatualizados, tá? Então não... Não... Não ligue pro conteúdo. É. Porque a gente não usa mais esse portfólio faz anos, né? É. A gente nem precisava mais, né? O nível que a gente estava lá, o pessoal só olhava... Acabava olhando mais o LinkedIn mesmo, né? Nem olhava mais o portfólio. Mas é isso. Vocês, como iniciantes, ter um portfólio vai fazer uma diferença. E é legal também fazer um portfólio e a gente vai falar porquê, tá? Mesmo que tu tenha, né? Um ótimo currículo, um ótimo LinkedIn, as tuas redes estejam muito boas. Ter um site desses onde tu consegue demonstrar, né? Mostrar os teus projetos ali, com certeza vai... Vai ser mais uma forma de tu conseguir fazer o que a gente sempre fala, que é demonstrar que tu sabe programar. Que é uma... É o ponto decisivo pra tu ser contratado ou não. Então vamos lá, eu vou... Antes... Deixa eu ver uma coisa aqui. Guilherme tinha perguntado... Já vi os vídeos de vocês com dicas para portfólio. Além daquelas, tem algumas outras aí para React. Dicas pra React... Pra projetos de React pra botar no portfólio? É isso que tu tá falando? Não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que é. A última dica tu pode... A última dica que a gente deu... Vídeo de vocês com dicas... Ah, tá não, dos vídeos? Achei que tu tá falando do Insta. Ah, eu não lembro dessas dicas dos vídeos, sinceramente. Porque são tantos vídeos que a gente fala sobre isso, que eu não sei qual especificamente tu tá falando, mas... Na hora que a gente chegar nos projetos, aqui na aula, a gente pode falar um pouco também da parte do React. Então, beleza? Acho que daí vai ficar mais fácil. A gente vai falar os projetos que a gente considera que vocês... Deveriam ter no portfólio. Não é qualquer coisa que vocês vão botar lá. Quando ele falou ali, a pergunta que não quer calar... Que não pode faltar a live, vai ficar gravada? Sim, essas lives ficam gravadas. Ficam gravadas, porém, né? É muito melhor ver ao vivo e perguntar, né? Tirar tuas dúvidas. Então, participem aí ao vivo. Porque gravado é aquela coisa, né? Fica gravado, fica. Daí a pessoa sai e nunca mais se vê. Nunca mais vê. Não tô dizendo que é o teu caso, né? Mas, só falando que é legal ver ao vivo, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar... Eu vou compartilhar minha janela. E aí, depois, se eu precisar abrir alguma coisa, eu abro... Compartilhar. Revisem se estiverem vendo aí. Sim. Beleza. Então, a primeira coisa, né? Que a gente precisa falar aqui, que é importante. Tem bastante ponto positivo de tu ter um portfólio. Como um complemento do currículo bem feito. Como um complemento de um LinkedIn bem feito. Não é assim, ah, eu vou fazer só o meu portfólio e daí eu não vou fazer mais rede social nenhuma. E eu vou conseguir minha vaga. Não. Não é isso. É tudo um conjunto. Para que o recrutador, quando ele for olhar o teu perfil, olhar as tuas redes, ele veja que tu é uma pessoa que está preparada. Tem gente que fala aí, ah, a pessoa conseguiu emprego depois de três meses, quatro meses, porque ela deu sorte. Não, não tem sorte. A pessoa, ela provavelmente se preparou. Preparou as suas redes. Então, é importante que vocês preparem as redes de vocês. Isso é o ponto fundamental, né? Quantas vezes a gente não viu aí o pessoal falando, ah, eu não consegui emprego. E aí, tu vai olhar as redes da pessoa e não tem nada. E daí fica claro porque ela ainda não conseguiu, né? Então, o portfólio, ele é só um complemento às outras redes de vocês, tá? Mas aí, quais são os pontos aqui, né, que a gente tem para falar? Deixa eu ver se tem três pontos. Vou botar aqui, ó, três. A letra está meio pequena, eu acho, né? Deixa eu dar um zoom. A letra está meio pequena. Três pontos importantes. Um portfólio. Então, a gente vai falar três pontos importantes de vocês terem um portfólio. Por que ele seria importante, né? Para conseguir o primeiro emprego, tá? E não só para conseguir o primeiro emprego, né? Mas para ir atualizando ele, conseguir empregos melhores depois, né? Quando a gente começa, a gente quer sempre melhorar, sempre ser mais valorizado. E, como a gente falou, conseguir empregos cada vez melhores, né? Então, esse é um dos pontos positivos de se ter um portfólio. Então, o primeiro ponto aqui que a gente teria para falar... Deixa eu botar aqui. Se tiver pequena letra, vocês me avisam. Beleza? Eu sou um cego, então eu... Maior a letra para mim, melhor. Se tiver ruim para ver aí, me avisa. Primeiro ponto é porque ele é uma vitrine. Uma vitrine. Mais interessante. Dos teus projetos e habilidades, né? Então... Projetos e habilidades. Imagina que é um lugar ali, é um site, né? Para quem não sabe o que é um portfólio, né? O portfólio é um site. Vai estar hospedado na internet e tu vai acessar ele através de um endereço. Que nem tu acessa o google.com. Mas vai ser o endereço do teu portfólio. Pode ser o teu nome. Tu pode comprar ou não um domínio para hospedar ele. Ou tu pode usar no GitHub Pages também lá, que é de graça. Mas ele vai ter aquele endereço do GitHub lá que... Não tem problema nenhum no começo. Pode usar sem problema nenhum. E depois, se tu quiser comprar um domínio, né? Do teu nome .com.br, pode comprar. Se quiser. Mas não é necessário. Então, é isso. É um site que vai estar lá hospedado na web. Que as pessoas podem acessar e ver informações de uma forma bem mais rápida. Bem mais condensada também, né? E ali ele vai poder ver... É quase como se fosse um currículo, né? Quase como se fosse o teu currículo. Porém, de uma forma muito mais visual. Muito mais interativa também, né? Porque ele vai poder clicar nos projetos. Enfim, é muito mais visual, né? É um site estilizado. Então, para quem é recrutador, ele é muito bom, né? Porque a pessoa pode entrar ali, ver todas as informações que são importantes. Ver os teus projetos. Ver as tecnologias, as habilidades que tu tem. Ah, eu trabalho com HTML, CSS, JavaScript, React. Tu vai ter tudo isso lá informado também. Então, para um recrutador é muito bom, né? Além disso, ele também vai ver o teu portfólio, o teu próprio portfólio, como uma comprovação de que tu realmente sabe HTML, CSS, JavaScript, né? Geralmente, tu vai criar o teu portfólio do zero. Não que tu precise fazer isso. Tem muita gente que usa templates prontos. A gente indica que tu não use um template pronto. Pelo menos no começo. que tu faça o teu próprio portfólio. Porque tu vai, além de praticar, treinar, tu pode mostrar isso e também usar o teu portfólio como um grande laboratório de coisas novas que tu pode inserir nele ali. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Então, a gente indica que tu faça o teu próprio portfólio. É, mas esse é o ponto mesmo. O importante é esse, né? Ele é uma vitrine. É uma forma de tu demonstrar, de uma forma mais fácil, né? As tuas habilidades e os projetos que tu já trabalhou. Ah, mas eu não consigo demonstrar isso no meu currículo. Não consigo demonstrar isso no LinkedIn. Consegue também. E até deveria também colocar lá os teus melhores projetos. Mas o portfólio, ele é uma forma de tu... As pessoas entram num site de portfólio para ver, muito provavelmente, duas coisas. Se tu tem a habilidade técnica que tu diz que tu tem e os projetos que tu tem lá no teu portfólio para demonstrar que tu tem essa habilidade técnica, né? Não adianta só falar que tu sabe mexer com React se no teu portfólio não tem nenhum projeto de React. Isso daí pode não contar pontos para ti para que tu consiga uma vaga específica de React. Pelo contrário, se tu tiver... Se tu fala que tu consegue criar projetos com React e o recrutador vai lá no teu portfólio, que é essa tua vitrine, e consegue ver alguns projetinhos que tu já fez de React. Ainda mais se forem projetos que estão utilizando tecnologias que são importantes para a empresa, ele vai com certeza achar que vai ser interessante. Então, o primeiro ponto é esse. Tipo, o que tu deveria ter o teu próprio portfólio. Deixa eu botar assim, ó. Para ficar bonitinho. Então, o um e o dois. O dois seria o próprio portfólio. Portfólio pode demonstrar suas capacidades como programador. É. Isso que a gente estava falando, né? É muito legal quando tu usa o teu portfólio como um grande laboratório de experimentação de conceitos, técnicas que tu pode usar ali para, por exemplo, fazer uma animação diferente. Fazer um estilo de degradê da tua página diferente. Então, ele é um grande laboratório que tu pode brincar, colocar coisas legais. Mas, cuidado só, né? Para não virar um circo. Tu bota um monte de coisa sem nexo nenhum. Sem, né? Então, cuidado só com isso. Mas, tu pode usar o teu... Tu pode e deveria também usar o teu portfólio como um grande laboratório para te experimentar coisas, colocar coisas legais que vão chamar a atenção, né? Então, teu próprio portfólio seria um projeto para te demonstrar, né? Para te mostrar durante uma entrevista, por exemplo, para o recrutador que tu sabe fazer aquilo ali e que tu tem conhecimento, experiência, né? Não só do básico, né? De criar um portfólio ali básico, mas também tu consegue brincar com essas outras coisas, esses outros elementos, conceitos aí do CSS que tem empresas que usam, sim, mas tem muitas empresas que não usam. Então, não é também uma coisa obrigatória, né? Até nos perguntaram hoje lá sobre a animação em CSS, né? Se as empresas usam muito ou não. Nas empresas que a gente trabalhou, não. Eu nunca vi muito sendo usado, assim, de uma forma muito complexa. Animações bem simples, extremamente simples, que vocês aprendem rápido. Mas esse tipo de animação talvez seria legal já colocar no portfólio de vocês. A gente já trabalhou com projetos bem grandes, né? De grandes clientes, de bancos, de financeiras, e não tinha animação. Porque não é uma coisa que precisa ter dentro de um sistema, dentro do front-end, do back-end, do back-end, não, do front-end, dentro do front do sistema, de um sistema de um banco, não vai ter. Muito provavelmente, quase nada ou nada de animações. Então, isso é mais quando tu faz um site de uma agência, um site que tem que ter uma interação ali que seja legal, que tenha um... animações bonitas, animações mais interessantes, né? Então, aí sim, tu poderia usar animação, mas, caso contrário, em grandes sistemas aí, tu não vai usar muito. A maioria não usa. Essa é a realidade. Então, é isso. Eu acho que esse ponto é isso, né? O próprio portfólio, tu pode experimentar coisas que tu tá aprendendo em cima dele, né? Então, isso é uma coisa muito legal e interessante de vocês fazerem pra aprender mais, né? E treinar. E o ponto três é que ele te ajuda a ganhar uma grana extra com frilas. frila, pra quem não sabe, é trabalho de freelancer, né? Quando a gente cria um site, quando a gente cria um sistema pra outra pessoa, né? Sem intermédio de uma empresa, né? A gente pega o trabalho, a gente pega o cliente e a gente cria um projeto pra essa pessoa. Então, a gente... Não pra pessoa, mas a gente pode criar... Presta um serviço. Isso. Presta um serviço pra alguém. Pode ser pra uma empresa, pode ser pra uma agência, pode ser pra uma pessoa, sei lá, um teu tio quer fazer um site porque ele tem uma padaria. Pode fazer. Pode fazer esse site, pegar esse site pra fazer, cobrar um valor dele. E o portfólio, ele já te ajuda a conseguir demonstrar alguns projetos que tu tenha feito pra que tu consiga ganhar uma grana em cima disso, né? Então, é... É muito provável que pra que tu consiga pegar projetos de pessoas que tu não conhece, tu vai ter que ter um portfólio, né? A pessoa vai querer ver alguns trabalhos que tu já fez. Se tu quer fazer freely e não tem um portfólio, é um problema. É um grande problema porque quem quer contratar um freelancer quer ver os projetos que a pessoa fez. Essa é a primeira coisa que um cliente quer ver. Deixa eu ver os projetos dessa pessoa. Deixa eu ver o que que ela... A capacidade dela, o que que ela sabe fazer. Se ela vai atender o que eu preciso. Ela vai ver... A única maneira dela saber é olhando os projetos que tu já fez. Então, quem quer pegar freely ter um portfólio é importantíssimo e ter um portfólio com projetos, né? Legais. Então, no começo, talvez tu não tenha clientes, mas tu pode ter projetos próprios teus que tu fez que são legais, que são bonitos e que vão demonstrar que tu sabe fazer. E daí, isso pode chamar a atenção de um cliente. Então, a pessoa vai querer ver isso, né? Isso é bem importante. Quanto mais freely tu fizer, mais experiência tu vai ter, né? Mais projetos tu vai ter pra botar no teu portfólio também e mais requisitado tu vai ser pelos clientes, pelas empresas, pelas pessoas, pelos clientes em geral, né? Então, não adianta. Tu vai ter que, no começo, como tu não vai ter muitos, tu vai ter que ter os teus projetos pessoais lá no teu portfólio e depois, à medida que tu for pegando clientes, tu vai colocando esses projetos desses clientes no teu portfólio e vai incrementando. Então, é isso. Pra uma pessoa que quer pegar freely, tem que ter um portfólio. Se tu não tiver, vai ser difícil, né? Vai ser difícil da pessoa te contratar. Beleza? Isso aí. Vou dar uma corzinha aqui. Um azulzinho. Agora vamos pra um outro ponto aqui. Que é, e como eu faço um bom portfólio, né? Como eu faço um bom portfólio? Esse é o do gato, né? E que o pessoal meio que se perde. Antes desse ponto, acho que a gente vai pegar umas perguntas. Pode falar. Pode pegar aí. As perguntas aqui, então. Guilherme tinha perguntado, colocar clones no portfólio é uma boa ideia ou ruim? É se tu tá querendo uma vaga, né? Numa empresa, uma vaga de programação numa empresa, tu pode botar os clones, sim. Não tem problema nenhum. Mas o clone é aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, né? O clone por si só, ele não não demonstra muito que tu sabe programar. Porque o clone tu pode ter muito bem visto um vídeo no YouTube de uma pessoa fazendo um clone e feito junto terminado e não souber, né? Direito o que foi feito ali. Tem umas pessoas que fazem isso. Daí é até problemático. Porque tu vai chegar na hora da entrevista e a pessoa vai te perguntar um monte de coisas, um monte de conceitos sobre aquele projeto do clone e talvez tu não consiga falar, né? Explicar o que tu fez. Porque a pessoa não vai conseguir explicar. É, não vai conseguir explicar porque a pessoa pegou e viu o clone e clonou e só que não entendeu. Então, se tu fez o clone entendeu todos os conceitos tudo que foi feito pode colocar lá e se a pessoa te perguntar tu vai saber responder. Sim. O ideal é tu colocar sempre projetos pessoais. Ou pegar aquele clone e dar uma melhorada nele. Dar uma modificada nele. O que são projetos pessoais, né? Projetos pessoais não é um projeto original teu que tu pensou no layout que tu... Não. Projeto pessoal é um projeto que tu fez pode ser baseado em outros. Pode ser um projeto do Frontend Mentor lá, um desafio do Frontend Mentor que a gente já falou bastante sobre eles também. Que tem páginas lá além de pages, né? Coisas interessantes pra colocar no portfólio. Mas é muito diferente são bem diferentes de um clone do site da Netflix por exemplo, né? Pra quem não sabe clone é um... Basicamente a pessoa desenvolve de novo a landing page da Netflix, né? Página inicial da Netflix página inicial da Amazon página inicial do Twitter são clones clones de páginas conhecidas, né? Então eu não eu não colocaria tá? A não ser que tu não tenha nenhum outro pra colocar daí coloca. Lucas falou o de vocês é nível sênior de vocês acho que é o portfólio depois a gente vai mostrar pra vocês como é que ele é mas sim diria que sim o Matheus tinha perguntado o que colocar no portfólio essa é a live é sobre isso a gente vai falar sobre isso agora, né? aqui no segundo ponto a gente vai falar tudo que tu precisa ter num portfólio bom, né? aí o Guilherme tinha falado isso projetos usando React para portfólio a gente vai falar também acho que um pouco sobre isso tá? daqui a pouco sim vamos falar sim Clarissa falou queria só deixar meu agradecimento registrar que estou amando o DevQuest melhor investimento que eu fiz vocês toda a equipe nota mil guilda top isso obrigada de coração pela oportunidade obrigada a gente que agradece, né? ter confiado no nosso trabalho e ficamos muito felizes que tu tá gostando como eu falei, né? quatro pessoas quatro alunos conseguiram emprego só essa semana então foi muito muito foda isso e nos mostra que a gente tá indo no caminho certo, né? que a gente pode pode chegar nesse objetivo com as pessoas Guilherme falou vocês tem algum vídeo falando sobre o Notion queria saber usar ele melhor para organizar meus estudos projetos e vida pessoal pior que não a gente tem um vídeo sobre o Notion no curso, né? dentro do curso DevQuest vídeos no canal não tem tá? mas se tu procurar no YouTube aí tu acha com certeza eu li D&D no título do Notion e me veio a cabeça Dungeons & Dragons é pior a gente podia fazer até um logo meio Dungeons & Dragons o Alessandro falou aqui o domínio é uma assinatura não assim não sei o que tu quer dizer com assinatura se é o que tu tá dizendo que tem que pagar como se fosse uma assinatura mensal eu não entendi muito bem o que seria essa assinatura mas o domínio ele é uma ele é um endereço onde vai ficar o teu portfólio né? por exemplo teu nome é Alessandro Silva tu poderia fazer um domínio se ele existir ainda por exemplo alessandrosilvadev.com.br tu compraria esse domínio depois tu hospedaria o teu portfólio nesse domínio pra que as pessoas consigam acessar o teu portfólio se tu olhar aqui na barra de endereço aqui do navegador tu vai ver que tá escrito ali https www.youtube.com provavelmente né? youtube.com é o domínio do youtube né? tu compra tu compra né? um domínio então tem que pagar por ele geralmente é barato e daí tu e também geralmente tu paga uma vez só e é anual depois o pessoal vai pagar no próximo ano então tu tem que comprar esse domínio e depois tu tem que apontar ele pro teu servidor né? pra ter a hospedagem pra que ele consiga fazer essa ligação né? da hospedagem onde ficam os teus sites com o teu domínio né? pra que apareça o teu site no teu domínio Matheus perguntou boa noite portfólio deve ter alguma explicação dos projetos para o recrutador entender já que ele muito provavelmente não é dev sim a gente a gente gosta bastante de falar pro pessoal colocar uma breve descrição do que que é o projeto né? se conseguir botar a descrição as linguagens que tu usou linguagem de programação né? tecnologias que tu utilizou pra fazer aquilo ali sim é muito bom que tu coloque desafios se tu teve algum né? teve algum desafio pra fazer bota ali também né? isso é bem legal né? explicar também um pouco o que que é o projeto sim o Guilherme falou eu já vi uns GIFs mostrando projetos barra páginas como faz isso você sabe? tem um aplicativo que tu baixa no computador que é o Screen to GIF aí tu abre o aplicativo faz uma marcação na tela onde tu quer fazer o teu GIF mexe com o mouse ali e daí tu consegue gravar a tela e daí ele exporta como um GIF e tu coloca nos lugares é bem legal Letícia perguntou nas redes sociais mas os recrutadores olham se você tem muitas conexões com outras pessoas acho que não vão olhar muito isso não vão olhar mais se tu é uma pessoa ativa no teu LinkedIn se tu posta coisas se tu demonstra que tu sabe programar ali se tu faz posts explicando alguma coisa que tu aprendeu projetos que tu fez isso que eles vão olhar eu acho mais vão olhar o teu sobre vão olhar os teus projetos que tu já fez ali vão olhar as skills vão olhar todas aquelas informações mais importantes do teu LinkedIn é isso que eles vão olhar as conexões é fácil de fazer tu manda conexão pra um monte de gente e todo mundo aceita e acabou isso daí não não tem peso pra que tu seja contratada tá bom então bora lá continuar aqui depois a gente responde mais bora deixa eu botar nossa carinha aqui então a gente tava falando agora de como eu faço um bom portfólio né então um bom portfólio pra nós tem três pontos principais e tem mais né os principais que vocês tem que focar são esses aqui primeira coisa é principal de tudo principal são bons projetos ideal ideal mínimo dois né mínimo dois projetos no teu portfólio no começo né pensa assim imagina tu tem um portfólio lá e daí tu tem um projeto meio estranho né fica meio estranho né então é melhor que tu já comece teu portfólio com pelo menos dois tá tu pode até fazer assim ó faz dois e coloca o terceiro o teu próprio portfólio porque ele ele não deixa de ser um projeto que tu fez então tu teria dois projetos de algum outro lugar e o terceiro o teu próprio portfólio então tu já teria três porque se tu não tem nem dois projetos pode ser que pode ser um sinal de que tu precisa de mais experiência prática né o recrutador já vai ver que tu já não tá começando que tu ainda não não tem tanta experiência assim né e pra uma vaga de júnior a pessoa já tem que ter um pouco mais de experiência experiência de conhecimento de tecnologia né não experiência de mercado né é diferente então é isso então pelo menos dois projetos no começo à medida que tu vai fazendo vai vai atualizando sempre teu portfólio colocando mais coisas vai trocando também né tu pode começar às vezes com dois projetos não tão legaisinhos e depois tu faz o mais legal daí tu pode ir trocando eles também é bem importante porque é ruim também quando tu tem cinco projetos mas quatro deles são meia boca e um é bom então cuidado com isso também projetos meia boca também não são muito interessantes tá então é isso e quais são os projetos né a gente pode falar um pouco sobre isso que projetos colocar eu não sei o que o que fazer pra colocar no meu portfólio então tem alguns alguns projetos que a gente sempre indica um deles é landing page né landing pages o Cadu vai escrever aí uma landing page é um site uma página que vai ter informações sobre um produto sobre um serviço sobre uma pessoa geralmente é uma página única que tem um menu tem uma navegação mas essa navegação só funciona na própria página não tem várias páginas geralmente isso que é uma landing page a gente vai mostrar pra vocês aí uns exemplos de landing page do Frontend Mentor então se vocês querem praticar entrem nesse site aí ele é muito bom pra praticar com projetos bem de mundo real mesmo ó Cadu eu tô mostrando aí isso é uma landing page ó isso é uma landing page é uma página com informações sobre um produto sobre um serviço sobre uma pessoa tá uma página única né bem simples não leva pra lugar nenhum a pessoa né geralmente como eu falei pode ser que tem uma navegação pode até ser que tem ali uma navegação e tal mas a navegação ela sempre vai só vai às vezes vai scrollar a página fazendo a esqueci a palavra de scrollar em português rolar só vai rolar a página pra baixo por exemplo pra sessão que tu clicou então isso é uma landing page então no frontendment ó essa é outra também é uma landing page com três sessões mais ou menos vai ter um painel ali um hero né que a gente chama esse painel grande de cima essa parte de baixo aí que tem um carinha com um VR na cara aí e essa outra parte mais de baixo que tem essas imagens então seria três grandes sessões né de uma landing page então inclusive pro Guilherme que tinha perguntado aí dos projetos de React tu pode fazer uma página dessas do frontendment toda em React uma landing page em React por exemplo pode fazer ela sem ser é tu poderia fazer ela primeiro sem React HTML e CSS depois tu pega e transforma ela pra componentes do React é um um ex-ató da ela e landing page são projetos que o pessoal gosta muito né nas empresas principalmente agências eles fazem muito esse tipo de site então se tu tem experiência com isso aqui é muito legal então é isso landing pages é um é um grande projeto pra te ter no teu portfólio com certeza outros projetos que são legais também né projetos que consomem APIs APIs são basicamente endereços que a gente que a gente consome né a gente busca dados desses endereços a Marvel a API da Marvel por exemplo né uma API que tem lá todos os heróis da Marvel os quadrinhos da Marvel a gente pode consumir ela né pedir dados pra elas pra nos retornar por exemplo todos os heróis da Marvel e daí com isso a gente pode mostrar esses heróis numa página sei lá mostrar os quadrinhos filtrar por quadrinhos então uma API ela é ela é essa entidade que vai ter geralmente ela vai fazer o meio de campo ali né entre o front-end que a gente vai buscar né que a gente vai pedir dados e o banco de dados né então ela vai ser o meio de campo entre esses dois quando a gente pedir os dados ela vai vai na API a API vai buscar os dados do banco de dados por exemplo e vai nos retornar as informações então isso é uma API então projetos que consomem API são projetos muito bons também eles vão exigir que vocês tenham conhecimento de JavaScript mas eles são projetos que geralmente se tu for trabalhar de front-end numa empresa com JavaScript tu vai ter que consumir uma API tu vai ter que saber trabalhar com uma API tá consumir uma API é bem-vindo de fazer uma API né isso é importante também fazer uma API é mais trabalhoso é mais trabalhoso tu vai ter que saber back-end quando for front-end tu não vai ter que fazer isso esse é um exemplo de API ó tem a API do Pokémon é uma API pública aí que vocês conseguem buscar aqui o nome do Pokémon dito aqui né e ele ele traz aqui todas as informações habilidades do Pokémon um monte de informações a imagem do Pokémon então vocês pegam essas informações e podem renderizar isso na tela na parte do front pra quem não conhece esse formato aí né é JSON é todas as informações do Pokémon estão aqui dentro né e daí daria pra fazer por exemplo que nem a gente fez na na mapa dev week a gente fez esse apokedex né aqui a gente fez com as imagens estáticas mas tu poderia ter feito consumindo uma API do Pokémon quando clica aqui por exemplo em Bulbasauro tu vai lá na API do Pokémon busca os dados e preenche preenche aqui na tela usando esses dados aqui que vieram da API então isso tu pode fazer de novo pro Guilherme que perguntou de React tu poderia ter feito esse apokedex usando React e usando o consumo da API do Pokémon seria mais legal ainda e aí respondendo a outra pergunta a pessoa que te perguntava né se deveria botar a descrição disso no portfólio com certeza colocar isso colocar no portfólio ah eu criei essa pokédex com HTML CSS JavaScript React e consumia uma API do Pokémon pra apresentar os Pokémons na tela isso aí já chamaria muito a atenção da pessoa porque tu já consumiu uma API então tu já já deixou claro que tu tem esse tipo de conhecimento de JavaScript que é sensacional né então sim escrever isso é muito importante e é isso assim dei uma brincada ali no Frontend Mentor lá tem vários projetos todos aqueles projetos que tem lá se vocês fizerem colocar no portfólio de vocês é sucesso não tem erro né se vocês fizerem aqueles projetos que estão lá e botarem em portfólio vai dar bom porque são projetos muito bons realmente projetos de mundo real beleza então é isso essas são as ideias aí pra vocês botarem no portfólio de vocês então o primeiro ponto é esse né são bons projetos então a gente já falou aí os bons projetos que a gente considera que seriam bons projetos iniciais né pra vocês começarem derem um pontapé inicial landing page projeto que consome API já são muito legais de vocês terem aí e o segundo ponto é que o é muito bom que o teu portfólio tenha uma breve apresentação das suas habilidades certo porque né uma apresentação de ti né e das suas habilidades é isso sua e das suas habilidades pra falar um pouquinho de ti ali tá também não precisa escrever uma bíblia não precisa falar da tua vida inteira ali né pega um textinho um parágrafo pequenininho e coloca ali logo em cima ou logo na seção abaixo a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente fez lá no portfólio depois mas vocês podem colocar um textinho sobre vocês pra né gerar uma conexão com a pessoa que for olhar o teu teu portfólio e ao mesmo tempo ter uma seção ali que fale um pouco das habilidades que tu adquiriu com os teus estudos então esse é o segundo ponto que a gente considera que um bom portfólio deveria ter né e a gente tá falando aqui de portfólio especificamente pra conseguir vagas de emprego tá pessoal assim pra conseguir frila até talvez seja legal né mas aqui se a pessoa que ela é um cliente uma pessoa que quer contratar o teu serviço pra fazer um site uma landing page ela não necessariamente precisa saber que tu sabe react ela nem sabe o que é react muitas vezes às vezes ela não quer saber nem quem tu é também não aí não né aí tem que saber mas tem muitos portfólios de pessoas que não tem sobre sobre a pessoa só os projetos ali deu que é o que a pessoa quer ver no cliente mas pra pegar uma vaga é legal né porque com certeza a gente já foi recrutador a gente já entrou em muito portfólio de pessoal e os que tinham uma apresentação da pessoa falavam um pouquinho dela isso gera conexão às vezes a pessoa fala uma coisa ali que tu se identifica e daí tu tu até quer chamar essa pessoa pra fazer uma entrevista então é legal ter uma descrição breve tua e das tuas habilidades ali já direto no teu portfólio tá pessoal se vocês estiverem gostando do vídeo não esqueçam de dar o like tá é bem importante pra gente porque vocês sabem que o youtube ele gosta de engajamento então qualquer forma que vocês estiverem de engajar com o vídeo dando like comentando passando pro pessoal pros amigos de vocês compartilhando tudo isso ajuda muito a gente então por favor façam isso pra gente e se inscrevam aí também se ainda não estiverem inscritos inscritas que tem bastante conteúdo aí toda quase todo dia a gente posta conteúdo no youtube né então tem bastante conteúdo se não todo dia tá é vou pegar mais umas perguntas vamos ver se tem não tem não tem ah beleza tá então vamos continuar ó 40 minutos aí a gente já falou de como fazer um bom portfólio né alguns pontos aí agora vamos falar um pouquinho de ah na verdade tem mais um ponto tem três né o terceiro ponto é demonstrar um pouco da tua criatividade também né é Ih Cadu agora me ferrei pode falar Ih mas não tem não tem criatividade e agora como é que eu vou criar um portfólio do zero sem criatividade nenhuma tudo bem a gente também não tem criatividade Cadu e eu sempre trabalhando como front e não temos criatividade assim o que a gente faz o que a gente cria hoje a gente é muito baseado em experiência muito baseado na nossa experiência né na nossa década de experiência na área muito mais do que a criatividade em si então não tem problema nenhum tu não ter criatividade no começo tu pode buscar referências de portfólios de outras pessoas sem problema nenhum tá então descrevendo aí enquanto eu tô falando mas como é que eu faço isso né como é que eu busco referências de outras pessoas é muito simples né tu pode basicamente primeiro que o portfólio como a gente falou né ele é um ótimo lugar onde tu vai experimentar conceitos e tecnologias novas a gente já falou sobre isso então é legal tu pesquisar portfólios de outras pessoas ver o que elas estão usando também né e tentar replicar isso no teu não copiar né não vai copiar copia mas não faz igualzinho né pode pode copiar pode olhar como é que foi feito mas tenta fazer sozinho vai ser uma ótima uma ótima maneira de praticar também né então é isso o portfólio é uma forma de criar de treinar a criação de designs profissionais também tem designs muito bons muito bem feitos de pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo e a gente pode se basear nisso né não que tu vai de novo copiar tudo tudo que a pessoa fez isso seria muito antiético né ruim pode até pegar mal pro teu lado porque se descobrirem tu vai se queimar feio então não faça isso mas se baseie com certeza tu pode pesquisar vários portfólios de outras pessoas que tu gosta é muito fácil procurar um portfólio na internet tu bota na internet template portfólio ou tu bota portfólio programador front-end vai vir um monte de resultado no google e tu vai olhando ali vai abrindo vai acessando vai olhando os portfólios das outras pessoas se tu se identificar com algum tu achar que achei legal pega ele como referência e faz ele usa alguma parte dele no teu mas não copia tudo igual de novo porque pode se queimar muito feio se tu fizer isso tá então é basicamente isso tem uma outra coisa que a gente queria falar também como que eu estruturo o meu portfólio essa é uma dúvida importante também como é que eu a gente falou já aqui sobre o que é importante ter no portfólio mas tá mas como é que eu disponho esses itens na tela como que eu disponho essas sessões essas coisas importantes no meu portfólio de novo tu vai buscar referências tu vai procurar portfólios de pessoas programadores front-end se é o teu caso né web e vai ver o que que eles estão como eles estão criando o portfólio deles e vai fazer igual beleza então é basicamente isso a gente não precisa saber tudo a gente não precisa saber design a gente não precisa saber layout a gente não precisa saber interface do usuário né UX UI não no começo pelo menos não tu pode procurar pessoas referências e daí se basear neles pra construir o teu sem problema nenhum só não vai copiar igual de novo beleza então a gente vai abrir aqui umas o Cadu vai abrir aí umas umas ideias de portfólio tá pra gente olhar junto tem esses sites aqui que são 20 exemplos de portfólio de desenvolvedores web para se inspirar então vocês podem dar uma pesquisada no Google e aí vocês vão ter exemplos de portfólios reais de programadores programadoras pra vocês se inspirarem então vocês aqui eu abri uns já uns desses aqui que eram uns exemplos pra gente dar uma olhada tem esse aqui que é bem legal ele fez uma animação com o mouse ali fez um monte de animação aqui claro né de novo isso aqui é uma coisa além isso aqui ganha até prêmio honours awards ganha um prêmio beleza tu tem que fazer um portfólio assim não isso é de novo uma forma de tu pegar a inspiração de coisas que o pessoal tá fazendo e fazer alguma coisa parecida no teu mas não necessariamente tu precisa fazer exatamente isso aqui porque isso aqui é um portfólio já mais avançado a gente vai mostrar uns exemplos aqui de portfólios mais simples mas isso aqui é bem legal e tem algumas coisas legais de animação só que tu não precisa fazer tudo isso aqui animado tu poderia ter feito tudo muito parecido com o dele só que tudo estático já seria muito legal porque tu conseguiria ver aqui por exemplo a fonte que ele usou tem uma extensão do Chrome aqui que é fontes ninja tu baixa essa extensão no teu Chrome e daí quando tu clica nela ela te mostra as fontes que a pessoa usou no site dela então está aqui as fontes com o Vética às vezes vai ter uma fonte que é proprietária não vai conseguir pegar mas tem tem alguns sites aí que tu consegue ver qual é a fonte e usar ela nos teus projetos ah mas isso não é copiar o trabalho dos outros não copiar uma fonte que tu gostou que tu achou legal e fazer isso no teu portfólio isso não é antiético isso é só pegar uma referência e aplicar no teu então essa é uma dica legal de tu já ver porque fonte é uma coisa importante pessoal fonte é a diferença entre o teu o teu layout ficar uma bosta um perdão da palavra ou ficar muito legal então a fonte é uma coisa importantíssima e é legal vocês darem uma pesquisada para ver qual fonte usar outro exemplo essa aqui essa moça ela fez um portfólio mais simples tem aqui um negócio de dark mode que tu clica aqui ele muda de light para dark o tema e já é um portfólio mais simples já tem menos coisas não tem tanta coisa porque eu acho que ela não foca tanto em projeto ela foca em outras coisas mas já é um tipo de layout que tu pode usar para se basear para fazer o teu você quer isso aqui coisa do ah é o twitter então tu pode usar também isso aqui para se basear para fazer o teu esse cara aqui ele também fez um mais simples de novo tu poderia ter feito algo parecido e daí dá um pouco mais da tua cara ele fez mais uma pegada mais pixel art aqui também é legalzinho e tem esse aqui que é o nosso eu vou abrir e eu achei tá dando para ver aí bem esse é o que a gente fez lá no curso a gente resolveu fazer um mais simples né porque o importante é que vocês tenham um portfólio que que seja bem estruturado tá depois a ideia é que vocês peguem ele e daí vocês apliquem animações apliquem outras coisas incrementem façam da maneira que vocês se destaquem né basicamente isso então ele já tem essas seções aqui que a gente falou né uma seção inicial a gente pode falar um pouco sobre a estrutura né estrutura do portfólio daí ele tem esse menu né em cima que é basicamente isso é uma landing page né como a gente falou é um menu que leva para as seções mas na mesma página daí tem essa primeira seção que é só uma seção falando sobre né sou o Ricardo se apresentando tem a foto e tem ali as redes sociais né que é bem importante para quem está procurando vaga principalmente né ter as suas redes sociais bem à vista já no começo do teu portfólio é extremamente importante então teu linkedin teu github né coisas que são relevantes ali teu portfólio teu currículo né também é bem importante que tenha já nessa primeira a primeira dobra que a gente chama né da página depois mais para baixo dá uma scrollada aí mais para baixo a gente vai ter o sobre né então o sobre aí tu vai falar um pouco sobre ti o que que é para falar aí né ah quem tu é fala um pouco sobre ti também o que que tu gosta teus hobbies isso é bem importante fala também o teu objetivo né na área é muito bom falar isso o que que tu quer trabalhar né são coisas que são basicamente informações relevantes para uma pessoa que está procurando né olhando o teu portfólio para saber se tu vai ter o fit ou não com a empresa dela beleza a gente botou aí o botãozinho também para baixar o CV né o currículo mais para baixo tem a seção das habilidades né o que que o que que tu sabe fazer de fato aí tu vai botar o que tu sabe depois quando for aprendendo mais coisas tu vai atualizando né isso é importante também sempre lembrar de atualizar o teu portfólio e aí a gente botou um textinho também né tu pode falar um pouco sobre as tuas habilidades em cada um desses conceitos também é bem bem legal a gente botou um texto de marcação né pessoal a gente não escreveu aqui mas a ideia é que vocês escrevam um pouco do que vocês já sabem de habilidade e a partir dos projetos vocês podem fazer dessa forma aqui botar uma imagem aqui a gente botou uma imagem de placeholder só né que é uma imagem que não tem nada mas vocês poderiam ter colocado aqui uma imagem do projeto que vocês fizeram ou um gif que nem é o gif também um gifzinho também é legal isso e aí passando lá em cima dá pra ver o pode falar a seção aí tu clica e tu vai pra página do projeto né então basicamente teu portfólio é só a vitrine mesmo é só a porta de entrada e ali vai ter vários vários links pra outras páginas né daí tu clica e vai pra pra página lá do teu projeto XYZ XPTO tá então é isso basicamente ele não abre né dentro do teu portfólio ele abre nesse link externo que daí pode ser um GitHub Pages pode ser um outro um outro endereço com um domínio próprio se tu quiser criar também mas é isso basicamente então só vamos escrever aqui né pra deixar claro aqui né a estrutura né é a são de sobre mim sobre é sobre mim projetos acho que é sobre mim habilidades projetos habilidades habilidades e os projetos e daí tem que ter uma seção de contato também que é basicamente o que a gente fez ali no na parte inicial ali onde tinha o GitHub LinkedIn pode ter o e-mail colocar tuas redes né pra que as pessoas entrem em contato de outra forma tem que te encontrar e tem que falar contigo então tem que ser LinkedIn pode botar o botão pro teu WhatsApp WhatsApp pode ser o teu e-mail então tem que botar várias maneiras da pessoa falar contigo te encontrar isso escreve artigos pode botar uma seção de blog no teu blog que tem os teus melhores artigos ali que escreve no Medium ou outra plataforma de artigo escreve um artigo coloca uma seção de blog no teu portfólio também já seria uma coisa bem legal de ter então essa estrutura não é uma estrutura complexa de ser feita é uma estrutura bem de boa e já dá bem uma ideia do que vocês têm de conhecimento técnico e principalmente o pessoal aí que tava perguntando do React é basicamente a mesma coisa só que tu vai fazer projetos tu vai colocar mais projetos no teu portfólio que sejam de React se tu tá querendo concorrer mais a vagas de React e JavaScript se o teu portfólio só tiver projetos de HTML e CSS muito provavelmente tu vai ter muita dificuldade de conseguir participar de um processo seletivo de JavaScript e React então já vai atualizando sempre o teu portfólio com novos projetos de React se tu quer trabalhar com React então quanto mais projetos mais complexos mais legais interessantes tu tiver de React melhor lá tá vamos pegar umas perguntas Amanda tinha falado meninos posso fazer um site de apresentação pode desde que tu evolua ele para um portfólio depois acho que é legal porque daí tu começa com alguma coisa com um site mais simples que vai ser quase como se fosse teu currículo online e depois tu vai evoluir ele para o teu portfólio colocando teus projetos colocando outras coisas então sim poderia começar dessa maneira mais simples sim quer mostrar aí o nosso portfólio é mostrar ok ó esse é o nosso portfólio né que a gente fez há muito tempo atrás já é basicamente né para quem gosta de joguinhos fica óbvio a gente gosta muito de jogo de luta né arcade King of Fighters Street Fighter então a gente se baseou nisso para fazer nossa página inicial né essa página inicial eu sou o Ryu e o Manoel Ken e é isso foi bem legal de fazer foi ele tem essa animaçãozinha aqui né de seleção de personagem tem as páginas internas também né tu clica aí por exemplo na minha fotinha os desenhos não foi a gente que fez né obviamente é não claro que não ele toca uma musiquinha e ele tem daí aqui dentro é mais uma uma ideia de RPG sim que a gente se baseou muito nos RPGs para fazer aqui o menuzinho lateral passa o mouse em cima do menu e ele dá um barulhinho também pode mandar o link aí coisa para vocês olharem depois mas é isso pode ser que tenha alguma coisa quebrada porque a gente nunca mais atualizou mas ele funciona direitinho é essa tecnologia pode ser atualizada muita coisa nova que a gente não botou que a gente aprendeu e não botou então é isso ah mas que nem falaram aí o de vocês é de um nível mais sênior né sim mas aqui a gente já fez esse portfólio quando a gente já tinha bastante conhecimento né então vocês não precisam fazer ele tão elaborado mas vocês podem usar uma criatividade usar o que vocês gostam para fazer pequenos elementos dentro do portfólio de vocês que deixem ele mais interessante e com a cara de vocês que seria bem bem legal o Garufo tinha perguntado boa noite queria perguntar sobre o que acham de começar no mercado de trabalho como freelancer para quem não tem experiência apenas projetos de portfólio tu pode começar como freelancer sim só que não vai ser tão fácil também né freelancer tem concorrência bastante tu pode começar tentando pegar projetos de pessoas próximas faz um projeto para a padaria da esquina faz um projeto para o teu cunhado que tem uma empresa daí sim aí tu pode começar a fazer esses projetos e com esses projetos colocar eles no teu portfólio daí também tentar uma vaga pode fazer isso sim mas eu acho que se tu quer uma vaga mesmo né tu não precisaria começar pelo pelo freela tá tu pode simplesmente fazer projetos como a gente mostrou do frontend mentor criar o teu portfólio criar um linkedin bom postar coisas né ser ativo lá criar um currículo bom também e tentar a tua vaga tá não precisa necessariamente começar pelos freelas o Alessandro falou confesso que eu fui fazer um projeto de floricultura mas não ficou nem um pouco agradável parecia feito no paint quando busquei referências consegui chegar a um resultado além de agradável é é bem isso né e é muito simples tu bota templates floricultura na internet no google vai vir um milhão de sites de referência que tu pode se basear e fazer quando a gente tenta fazer sozinho geralmente vai ficar ruim tá a gente não tem conhecimento de design de layout né adriano falou usei como base apokedex que vocês fizerem uma parte do meu portfólio a parte do javascript ah que massa é depois não sei se tu tá no discord mas manda lá depois o teu portfólio pra gente olhar lá nos canais lá do discord da guilda aberta o março falou a verdade do mercado é que é que consegue emprego e com é é não tá difícil de ler é que acho que tá sem acento é que consegue emprego é com network não porque tem milhões de vagas as pessoas no youtube da vida querem vender curso vamos lá primeiro que várias pessoas conseguem emprego sem network né se fosse se fosse emprego só com network a área de tecnologia estaria bem lascada pra não falar um palavrão porque a gente já tá com muitas vagas abertas sem preencher então várias pessoas conseguem sem network vários alunos nossos conseguiram sem network nenhum do zero por mérito próprio então não dá pra tirar o mérito das pessoas né com esse tipo de comentário dizendo que é quase um nepotismo né quase que tem que ser filho do dono pra trabalhar não é assim eu não sei de onde tu pegou essa informação né que todo mundo consegue com network né mas eu acho que tu tá bem errado nessa afirmação porque que nem o Beto falou se fosse assim não teria nem a gente já tem um problema de não ter pessoa suficiente pra preencher as vagas se fosse assim a gente estaria não teria nem metade do que tem hoje a gente teria um problema muito maior aí na mão então é claro que não é só com network eu e o Beto a gente conseguiu o nosso primeiro emprego sem network há 12 13 anos atrás todos os nossos empregos a gente conseguiu sem network não foi uma pessoa que nos indicou não foi até pode ser que algum tenha sido mas a grande maioria não foi foi mérito próprio da pessoa ir lá procurar vagas candidatar fazer os testes de passar o que acontece no mercado é que tem muitas empresas que preferem primeiro pedir referência pras pessoas que já trabalham na empresa de pessoas programadores que elas conhecem e que podem preencher uma vaga isso acontece mas isso é porque é muito melhor você conseguir um empregado novo com referência de pessoas que já trabalham na empresa do que fazer uma pessoa passar por um processo seletivo mas mesmo assim existem muitos processos seletivos de empresas que precisam de pessoas e não tem referência de outras pessoas de dentro porque tem pouco programador de novo tem pouco dev no mercado então isso é uma é uma crença é aquelas as famosas crenças limitantes que as pessoas colocam essa ideia na cabeça pra não se mexer pra não ir atrás das vagas pra não procurar pra não se esforçar pra não fazer acontecer tu precisa se fazer acontecer tu precisa se esforçar estudar não tem milagre praticar aplicar pras vagas fazer os testes fazer os testes técnicos se tu não passar em dez entrevistas continua fazendo até tu passar se for trinta continua fazendo até tu passar vai passar inclusive o network não te garante vaga porque se te recomendarem e tu for fazer o teste e tu não passar no teste tu não vai entrar na empresa então o network também não garante vaga e sobre o que tu falou de pessoas no youtube da vida querem vender querem vender curso todo mundo que faz conteúdo no youtube a grande maioria pelo menos das pessoas elas vão fazer o conteúdo por algum motivo algumas é pra vender o seu curso algumas é por outros motivos N mas os grandes produtores de conteúdo eles vão ter uma área de membros no youtube eles vão ter um curso deles que eles estão vendendo é claro que eles vão fazer isso mas isso não significa que o conteúdo que está sendo passado de graça não é relevante então tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento porque tu pode estar perdendo a chance de participar de coisas muito legais gratuitas que nem essa aula que a gente está fazendo aqui por causa de um pensamento desses que também vai te limitar e também vai te atrasar então participa do conteúdo gratuito e se não quer comprar o curso aproveita aproveita o conteúdo gratuito que está aí tem muito conteúdo gratuito o youtube é gratuito pode navegar no youtube durante anos e tu não vai conseguir consumir todo o conteúdo gratuito que tem lá e tem muita informação boa muita informação de qualidade no youtube então aproveita esse conteúdo aproveita todos os conteúdos de outros criadores e é isso não tem mais muito o que falar eu acho esse portfólio já é nível pode falar é sobre isso o Kim tinha falado que sem networking realmente não tem nada de emprego mas não custa tentar até porque o conhecimento fica de novo pensamento limitante de crenças que foram colocadas na tua cabeça não sei por onde mas que acontece talvez pela dificuldade de conseguir um emprego mas aí tu não pode tem que primeiro olhar pra ti será que eu estou fazendo tudo que eu posso pra conseguir o meu emprego realmente será que se eu entrar no teu linkedin agora eu vou ver teu linkedin lá cheio de projetos eu vou ver que tu fez conexão com as pessoas que tu conversa com as pessoas que tu usa o linkedin de formativa diariamente tu faz posts sobre os seus projetos não estou dizendo que tu não faz eu só estou perguntando geralmente a pessoa que fala isso se a gente entra nas redes dela que nem eu já falei se a gente entra nas redes dela não tem nada não tem um portfólio feito e daí está falando esse tipo de coisa que só tem vaga com network mas a pessoa não tem um portfólio não tem as redes preenchidas então fica difícil de contra-argumentar então é isso essa é a dica a dica essencial mais importante primeiro tenta resolver o que tu pode controlar é o que a gente sempre fala faz o que tu pode controlar primeiro o que tu pode controlar estudar praticar se esforçar e é isso e tentar e tentar participar dos processos seletivos é importante também e participar desse tipo de conteúdo que a gente está dando aqui porque a gente está dando todas as dicas para vocês as dicas que a gente está dando aqui a gente dá no curso então quem participa está aproveitando muito do conteúdo que tem lá no curso de graça e a gente está falando aqui a importância de tu ter um portfólio a importância de tu ter as redes então se tu pegar isso que a gente está te falando e aplicar na tua vida tu vai ver resultado são mais de 300 vídeos já no youtube de graça só do nosso canal tem conteúdo a rodo pode ficar um mês vendo vídeo com um monte de informação de graça então primeiro tentem focar no que vocês conseguem controlar que é a parte de vocês a dedicação de vocês o estudo e a prática de vocês e depois se vocês fizerem tudo isso e não der certo daí dá para reclamar que as vagas só conseguem entrar em uma vaga com o network beleza mas se tu fizer tudo isso tu vai conseguir tua vaga tá é praticamente garantido ainda mais o mercado do jeito que está hoje o Alessandro tinha perguntado se o portfólio já é nível sênior foi o primeiro que a gente mostrou as animações o primeiro sim já é nível sênior deve ser uma pessoa que tem muito conhecimento mas que nem eu falei aquilo ali é só para tu ter ideias tu pegar uma fonte que tu achou legal do site dele tu ter uma ideia diferente para fazer no teu mas tu não precisa fazer tudo aquilo ali que ele fez pegar as cores se tu achou uma cor legal pegar a fonte esse tipo de coisa tu pode pegar não tanto o que é mais complexo o Adriano perguntou o link do portfólio o Beto já tinha mandado sim, mandei ali Amanda que tipo de publicações vocês sugerem para o LinkedIn publicações dos teus projetos tu pode postar lá o teu projeto pode postar um gif um vídeo ou uma imagem de um projeto que tu fez e falar um pouco sobre ele esse projeto aqui eu fiz usando tecnologias tais tais, tais, tais foi muito legal tive esses desafios então posts de projetos são legais posts de conceitos também coisas novas que tu aprendeu ah, eu aprendi hoje como é que o flex no CSS funciona faz um post sobre isso isso pode ajudar muita gente inclusive então pode postar isso memes não, tô brincando memes não memes talvez só depois quando tu tiver empregada mas acho que é isso pode postar um de vez em quando mas foca mais nos teus projetos mesmo projetos e conceitos que tu aprendeu também são bem legais é, e falando e explicando para outras pessoas que talvez possam se beneficiar disso também né Helen tem diferença entre portfólio e repositório sim portfólio é o que a gente tá falando aqui hoje né, um site que tu vai ter toda a tua apresentação e os teus projetos e habilidades teu sobre repositório é um repositório talvez tu esteja falando de um repositório do github né aí eu acho imagino eu né mas um repositório geralmente é um repositório por exemplo do github que é um é um é o lugar onde a gente hospeda os nossos arquivos do nosso site então poderia ser por exemplo é, tu poderia ter o teu portfólio hospedado num repositório do github poderia deveria né inclusive até porque tu conseguiria daí fazer o github pages né criar uma página do teu portfólio mas eles são portfólio e repositório são conceitos diferentes né calma os dois clicando não vai dar Misandro falou o que seria network em si tipo eu até acho que sei mas só pra entender melhor mesmo o conceito network é é tu ter uma rede de pessoas conexões uma rede de pessoas que te indicam por exemplo pra uma vaga mas a grande verdade é que se tu tá começando no mercado e tu é júnior tu não vai ter network né e tu não precisa de network pra conseguir teu primeiro emprego tá a Amanda falou network pode até conseguir uma vaga mas se a pessoa não souber o que precisa não vai manter o emprego exatamente é que nem o é que nem é que nem quando o pai contrata o filho pra fazer uma coisa que o filho não sabe pode ser que ele fique lá durante alguns meses mas ele provavelmente não vai ficar durante muito tempo né não vai conseguir fazer o trabalho que é pra ser feito Alessandro perguntou sai sai demônio o que que ele tem que ler Alessandro falou há uma possibilidade de entrar em uma empresa e trabalhar muito mais em uma única linguagem sim dependendo do projeto que tu vai mexer pode ser que tu mexa muito mais com javascript e não tanto com html css enfim pode ser sim que tu mexa muito mais em uma linguagem do que outras tá a verdade é que a vida real não é assim desculpa aí é que tu tá falando sem fatos sem ter uma base a gente tem uma base porque a gente tem alunos a gente tem mais de 500 a gente tem quase 500 alunos agora e a gente tem muitos alunos que conseguiram a sua primeira vaga sem network então como é que eles talvez tu tá falando do ponto de vista do teu ponto de vista e aí isso pode ser verdade mas aí tu tem que ver de novo olhar pro que tu tá fazendo e ver se tu tá realmente preparado pra começar a participar de processos seletivos com as redes do jeito que tu tem e os projetos que tu criou é mas acho que esse assunto é isso a gente já falou aqui o que a gente já falou o que tu deveria fazer a gente já te falou o que 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 esse pensamento é um pensamento errado a gente já te falou o que que tu precisa fazer também pra conseguir a tua vaga né sem ter networking que tu não precisa agora é contigo é e assim a gente não tá falando a gente tá falando pra te ajudar porque esse pensamento pode te fazer desistir da área e não é o que a gente quer muito pelo contrário se tu quer realmente trabalhar com isso se tu quer ir pra cargos maiores tu tem que começar a tentar mudar essa mentalidade tá acho que é isso né é acho que é isso galera o ponto principal dessa aula né era falar com você sobre o portfólio né mostrar pra vocês que o portfólio também é uma ótima forma de vocês conseguirem demonstrar a habilidade de vocês o conhecimento técnico de vocês né que por isso é muito importante que vocês criem projetos interessantes no portfólio né que as pessoas que as empresas precisem também né que é bem importante projetos do mundo real não não adianta muito tu colocar uma calculadora no teu portfólio uma calculadora é legal pra te estudar mas não é um projeto interessante suficiente pra uma empresa pra um recrutador entrar lá e olhar e né chamar atenção eles vão querer ver projetos do mundo real landing pages projetos que consomem APIs como a gente falou componentes formulários esse tipo de coisa projetos do mundo real beleza isso aliado né a um portfólio bonito bem feito bem criado de uma forma boa profissional profissional né que também demonstra tuas habilidades com certeza vai aumentar muito as tuas chances de conseguir um primeiro emprego na área de programação beleza não só o portfólio né o portfólio é uma coisa né é uma peça nessa engrenagem tu vai ter que ter o linkedin tu vai ter que ter o github tu vai ter que ter o currículo tem várias outras coisas né mas a gente já falou de tudo isso no canal também github e currículo a gente falou de linkedin e currículo acho que github a gente ainda não falou e portfólio a gente tá falando hoje então é isso beleza então são várias pecinhas que vocês vão encaixando vocês vão criando vocês vão montando o portfólio a gente pode falar pra vocês que ele é uma das últimas coisas que pra vocês fazerem tá primeiro foquem no currículo primeiro foquem no linkedin e no github de vocês o portfólio pode ser a última coisa pra vocês fazerem né porque ele não é como a gente falou obrigatório né tem muita gente que não faz portfólio e consegue vaga então não é necessário não é obrigatório que vocês façam mas se vocês fizerem com certeza vai ajudar bastante beleza deixem um like aí se vocês tiverem gostado se inscrevam no canal caso não sejam inscritos beleza e é isso a gente vai fazer lives agora aulas né desse tipo a partir de agora todas as quintas quintas-feiras a Ellen falou o que vocês consideram necessário em conhecimento técnico para começar a aplicar para as vagas a gente falou sobre isso no podcast da terça-feira então se vocês não nos seguem no podcast a gente tem o podcast no Spotify e no Deezer então é dev em dobro entrem lá procurem lá e escutem da última da última que a gente falou foi sobre isso o que as vagas as empresas esperam no dev júnior a gente falou bem mais sobre soft skills mas a gente falou sobre hard skills também no final da live beleza e lá vai ter acho que mais informação do que a gente poderia te passar aqui no Instagram a gente também fez um carrossel lá que é o guia do front-ender iniciante então se tu não segue lá no Instagram arroba deve em dobro lá no Instagram também vai ter escrola lá que tu vai achar esse carrossel e lá a gente fala um pouco sobre parte técnica tá bom pessoal muito obrigado muito obrigado para quem mandou perguntas para quem participou a gente se vê então na live de quinta-feira que vem um abraço boa noite aí e até a próxima tchau